Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Forte na IT. E bom, esse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só falando pra vocês que hoje vai ser liberado um pacote completamente de graça, tá? Esse pacote chamado Círculos Congelante, que vai ter skin da Desdemona Desalmada, sim, manos, vai ser uma skin de graça, a sua mochila, picareta, fúria frígida e o envelopamento congelamento total. Bom, de acordo com os leakers, esse pacote vai ser liberado hoje, tá? Muitos estão comentando que vai ser liberado agora de meio-dia, né, outros falando que pode ser somente à noite, mas a princípio vai ser liberado hoje. Aí você me pergunta, e esse pacote vai chegar pra todo mundo ou vai ser exclusivo de alguma plataforma? Então, não se sabe ainda, mas muita gente tá comentando que vai ser um pacote pra você resgatar somente no PC, sabe? Aqueles pacotes exclusivos de PC. Se for esse o caso, se for só pro PC, eu acredito que mesmo assim 90% do pessoal de outras plataformas conseguem pegar também, porque pelo PC, né, você pode pegar, tipo, num PC de um amigo seu, né? Muita gente tem PC também ali, tipo, só pra entrar e pegar o pacote, ou até mesmo pelo celular, tá ligado? Fazendo login, né, lá na NVIDIA e tudo, né, como a galera já conhece, funciona também, né? Então, se fosse pra escolher uma plataforma exclusiva pra ter um pacote, com certeza melhor é um PC, né, porque a galera de outras plataformas também consegue pegar, né, de um jeito muito mais fácil. Aí você me pergunta, tá aí esse pacote, é só a gente resgatar e consegue os itens? Na verdade, não, né, você tem que fazer algumas missões que, na verdade, é basicamente jogar o jogo, né, que você libera. Muito parecido, inclusive, com aquele pacote do abóbora cromado, liberado no Halloween do ano passado, né? Olhem só, a picareta, ganhando 5 níveis de conta, você desbloqueia ela, envelopamento 20 níveis, mochila 35 e a skin 50 níveis de conta, tá? Lembrando que, de acordo com os leakers, essa oferta, né, você estar resgatando o pacote, vai ficar disponível até o dia 15 de junho, né? Então, por isso, muita gente apostando que vai ser exclusivo ali pra PC, mas, como eu falei, acredito que muita gente não vai ter problema com isso de qualquer forma. E os desafios, né, você vai poder concluir até o dia 8 de agosto ao meio-dia, ou seja, né, vai ter praticamente 3 meses aí pra você estar, né, conseguindo 50 níveis de conta, o que é tempo suficiente, né, pra você fazer ali sem pressa nenhuma, tá ligado? Só você jogar um pouquinho ali e tudo mais, né, que você realmente consegue 50 níveis até lá, certo, rapaziada? Não é 50 níveis aqui, tipo, no resto da temporada, tá ligado? Até o dia 8 de agosto, então, né, realmente é bem de boas. Mas, então, é isso, mano, fiquem ligados, né, hoje vai ser liberado esse pacote. Se for exclusivo pra PC, né, como eu falei, você não joga no PC, você pode, né, pegar um PC ali de algum conhecido, né, alugar com sua conta, resgatar, ou até mesmo pelo celular, né, através da NVIDIA lá, que a galera também consegue. Enfim, né, fique ligado, né, que esse pacote vai ser completamente de graça, vai ter uma skin ali bem bonita, inclusive, que a galera já gostou bastante. Mas, então, é isso, mano, lembrando que o Epic Games tá liberando muitos itens de graça, também vai ter um evento, né, hoje, na verdade, já começou um evento do Miles, que eu já vou tá postando, né, um vídeo mostrando como que se faz as missões, como que participa, né, então, fica esperto, né, hoje vão ter mais vídeos por aqui, beleza? Comentei também se você curtiu aí essa skin gratuita, e sinceramente é bem bonita. Mas, então, é isso, mano, valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau!